Vipa Automóveis Vipa Automóveis é um premiéreo no Shop Tuto. Sabe por quê? Porque eles realmente estão querendo vender. Gente, é uma concessionária Volkswagen que tá aberta a qualquer negociação. Eles têm preços de tabelas que já são comidáveis, tá? E eles baixaram o preço. Eu garanto que daqui você não sai sem seu carro zero quilômetro, um carro de boa qualidade, um carro bonito. A linha Volkswagen tá completa, né Beto? Completa. Toda a linha Volkswagen tá... E os preços são espetaculares, né? Vocês têm planos de pagamento, tem aquela coisa malerrada e tal? Chega aqui com a sua proposta então que eles não vão perder negócio. Ó, esse Gol, por exemplo, é um CLI 95. Tá dando uma cor muito bonita, né? Tem disponibilidade de outras cores? Temos. Ótimo. Gente, preço de tabela 15,908. Eles vão vender durante essa semana 14,700. Inclusive, você pode trazer o seu carro usado, porque ele entra como parte de pagamento, vai ter uma super avaliação. Quer dizer, aquela coisa de sair com carro zero, fazer bom negócio aqui na Vipa. Você que gosta do Gol, mas tá querendo uma Paraty, tem Paraty também, aliás, foi como a gente falou, a linha tá completa. Essa Paraty, o modelo dela é GLS, completíssima, 95, lá tem a direção hidráulica, vidro elétrico, toda equipada com som, rodinha, tá linda de morrer, né? Lindo. Esse é um sonho de carro, um carro super jovem, um carro confortável, espaçoso, né? Preço de tabela, presta atenção, 25,966. Preço de promoção Shop Tour, Beto? 22,900. 22,900. Não tem como não vir comprar, gente. É um senhor negócio, tá? Você que quer conhecer outros carros, quer consultar preços de outros carros, venha! Você só sai daqui com um grande negócio fechado, e é só até dia 15, o próximo sábado. No sabadão, de 9 da manhã até as 4 da tarde. Domingo, de 9 da manhã até as 2 da tarde. Endereço daqui, a Avenida Doutor Francisco Mesquita 400, na Vila Prudente. É a continuação da Avenida do Estado, e o telefone é 2740699. Vipa Automóveis. Seu carro zero quilômetro, Volkswagen, com preço nota 10, tá aqui, vem!